Aleluia, fecha os teus olhos Converte a cabeça, vamos orar ao Senhor nesta noite Bendito e glorioso Pai, Deus soberano Deus glorioso, Deus de amor Senhor Deus Neste momento meu Deus Nós invocamos o Teu santo nome Na beleza da Tua santidade, meu Deus e meu Pai Toma em Tuas mãos a Tua igreja Toma em Tuas mãos o Teu povo Abençoa Senhor o Teu povo Abençoa a Tua igreja No nome santo de Jesus Já começa a acontecer um milagre Já começa a acontecer a restauração divina Sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, sobre a Tua família No nome santo do Senhor Jesus Cristo Pai amado e Pai querido Vai tocando Senhor no nome santo de Jesus Começa Senhor tocando Começa meu Deus operando o milagre nesta noite No nome santo do Senhor Jesus Cristo Senhor toma cada um que já está aqui nesta noite Que já veio o Senhor cultuar o Teu santo nome Te adorar na beleza da Tua santidade Toma também Senhor aqueles que estão a caminho da Tua casa Estão vindo o Senhor buscar Aleluia a Tua face Pai amado vai tirando Senhor todo impedimento Todo desânimo, toda fraqueza No nome santo do Senhor Jesus Pai amado eu quero orar Senhor Aleluia pela pastora Ruth Gomes Aleluia pelo irmão Francisco, pelo pastor Valdemir Pelos obreiros da Tua casa Quero orar pelos membros visitantes Senhor Eu quero orar Senhor pela congregação Lá do Monte Carmelo Pai amado meu Deus, meu Pai Pelo povo lá do Tejuço Oca Pela igreja do Rio de Janeiro Pai, tantos outros irmãos Pai amado Eu quero te apresentar Senhor esta noite Eu quero te apresentar Senhor a irmã Fabiola Senhor eu quero te apresentar Senhor a irmã Vila Eu quero te apresentar a irmã Vitória Que está comemorando o aniversário hoje Eu quero te apresentar a irmã Vila Eu quero te apresentar a irmã Graça Eu quero te apresentar o irmão Hilton Gomes Eu quero te apresentar Senhor esta noite Pai, cada um dos irmãos Ó Deus, ó Pai Deus soberano Deus de amor, Senhor Vai Pai amado Operando Senhor o milagre Vai operando Senhor esta noite A restauração Pai amado e Pai querido No nome santo, santo de Jesus, ó Pai Senhor, meu Deus Neste momento nós entramos em guerra espiritual Porque sabemos que o inimigo de nossas almas Ele não está satisfeito, aleluia Porque ele sabe que o Senhor vai entregar vitória nesta noite O Senhor vai quebrar cativeiro nesta noite O Senhor vai trazer libertação nesta noite O Senhor vai quebrar obra de bruxaria, de macumbaria De vetiço, olho grande Ele sabe que nesta noite, aleluia O Senhor vai entregar vitória Pai amado, o Senhor vai entregar bênção O Senhor vai fazer, aleluia Libertação, ó meu Deus e meu Pai Por isso Senhor, aleluia Nós entramos em batalha espiritual Porque nós sabemos, aleluia Que o inimigo não está satisfeito Ele vai tentar mais uma vez Ele vai se levantar Tentando colocar, aleluia A dúvida no coração Tentando colocar o desânimo, aleluia No coração Tentando colocar o desânimo Tentando colocar a tristeza Pai vai derramando o Senhor da tua unção Vai derramando o Senhor da tua chequenal Derrama, Senhor, do teu poder Derrama, Senhor, da tua glória Para quebrar, Senhor Aleluia Toda cadeia Todo cativeiro Da mente, do coração Da carne, da família Doente querido Você já começa a operar, Senhor Nesta noite Já começa, Deus Aleluia Aleluia Quem tem glória para Jesus Você encontra a tua vida Eu não sei como se encontra Aleluia A tua casa Eu não sei como você se encontra Nesta noite Mas deixa eu te dizer uma coisa Aleluia A igreja é o hospital de Cristo Aonde pessoas entram Aleluia Ferida Aonde pessoas entram Machucada Aonde pessoas entram Aleluia Destruída E sai restaurada Para a glória No nome de Jesus Eu quero provetizar Medijar sobre a tua vida Hoje Aleluia O mover de Deus Sobre a tua vida O mover de Deus Sobre a tua casa Olha aí Já começa a operar O Senhor O Senhor já começa a operar O Senhor já começa a operar Olha aí Rianda lá Marçuliana Aleluia A igreja fica ligada Porque o Espírito Santo de Deus Já está operando já, irmãos Aleluia O Espírito Santo de Deus Já está operando Aleluia Mal começamos o culto O Espírito Santo de Deus Já está trabalhando Aqui nesta noite Alabanda Surianda Alabás Surianda Alabás Aleluia 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 Olha aí Fica ligado Como já vai Aleluia Mal começamos o culto O Espírito Santo de Deus Já está trabalhando O Espírito Santo de Deus Já está tocando Olha aí Mais pessoas vão ser tocadas Nesta noite Mais pessoas vão ser restauradas Nesta noite Mais pessoas vão ser hoje Aleluia Restauradas Orianda Alabás Surianda Lás Fica ligado com Jesus Fica ligado com Jesus Aleluia Quem está ligado com Jesus Dá glória Quem está ligado com Jesus Dá glória para Jesus Orianda Alabás Surianda Olha aí O Espírito Santo de Deus Está movimentando aqui o lugar O Espírito Santo de Deus Está movimentando aqui o lugar Eu estou vendo hoje Aleluia Tinido de espada Os anjos do Senhor Estão guerreando Ao teu favor Pela tua casa Pela tua família Pela tua saúde Pela tua mente querido O anjo do Senhor O anjo do Senhor Hoje está guerreando Hoje O Espírito Santo Olha aí Aleluia Tem Satanás que está revoltado Demônios que estão revoltados Alabanesu Eanda Alabás Demônios que estão revoltados Porque não queria que você estivesse aqui nesta noite Porque não queria que você viesse aqui nesta noite Ele tentou te parar Ele tentou colocar empecilho Ele tentou colocar impedimento Aleluia Mas Deus tem uma palavra de vitória Para tua vida nesta noite Creia no nome santo de Jesus Orianda Alabás Orianda Alabás Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus O Espírito Santo de Deus já começa a operar Mal começamos o mundo O Espírito Santo de Deus já está tocando O Espírito Santo de Deus já está Aleluia Operando aqui nesta noite Creia que você vai receber a tua vitória Creia que você vai receber a tua resposta Aleluia Você não está fazendo esta campanha em vão Você não está fazendo esta campanha à toa Aleluia Deus já está operando Não desista Não desista Continue a buscar Continue a interceder Continue Porque a tua vitória está próxima A tua vitória já está chegando Louvado seja o nome santo do Senhor Orianda Alabás Orianda Oh glória a Deus No nome santo de Jesus Pai Vai colocando fogo santo Fogo santo Fogo santo Fogo santo Sobre a tua igreja Sobre o teu povo agora Agora No nome de Jesus Agora No nome de Jesus No nome de Jesus Dê uma linda salva de palmas para Jesus Amém Glória a Deus Pode tomar teu assento Tome o teu lugar Aleluia Vou estar passando para a pastora Amém? Receba a pastora com uma linda salva de palmas para Jesus Aleluia A paz do Senhor Jesus Amém? Amém Glória a Deus Vamos estar Louvando Amém? Nome santo do Senhor Você que tem a sua árvore cristã Peguei ela neste momento Glória a Deus, aleluia a Deus O hino de número 115 Glória a Deus Número 115 da árvore cristã Amém? Glória! Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando a palavra com amor Glória! Quero eu cantar e orar e ocupar Quero estar-se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupar Eu quero estar-se na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzi-los a Jesus Nosso guia, nossa luz Se na vinha do Senhor Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupar Eu quero estar-se na vinha do Senhor Eu quero estar-se na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Acharás também lugar Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupar eu quero estar-se na vinha do Senhor Aleluia Vamos estar louvando aí no 127 O Senhor da ceifa chama Aleluia Louvado seja o nome do Senhor O Senhor da ceifa está chamando Quem quer vir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Toda igreja Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegra, atento ao teu mandar O profeta O profeta a Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna-se um pecador Tornam útil para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Toda a igreja Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Breve os trabalhos serão findos Bençãos vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala, Deus Fala, Deus Fala, Deus Oh, quão cego Andei Meu pecado castigado em Jesus Foi ali Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegre em sua luz Mais um dia Mais um dia Eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegre em sua luz E agora me alegre em sua luz Amém 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 Glória a Deus Amém Vamos ficar de pé Vamos fazer a leitura nesse momento Da palavra Vamos receber o pastor com palmas Bem alegre para Jesus Glória a Deus Quem tem praia para Jesus Abra a sua Bíblia No livro Do evangelho Segundo escreveu João Capítulo de número 6 Capítulo de número 8 Verso 36 Aleluia Quantos acharam De além João Capítulo 8 Verso 36 Amém Podemos ler Diz assim Se pôs o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Só mais uma vez Se pôs o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Glória Coloca a Bíblia no banco Mas ainda não se sente Aleluia Cuve a tua cabeça Fecha os teus olhos Vamos orar mais uma vez No nome de Jesus Aleluia O Espírito Santo de Deus Ele já começa a operar Ele já está operando Ele já está agindo Ele já está tocando Ele já está curando Ele já está libertando Ele já está restaurando Aleluia Quantos creem nisso Dê glória Glória para Jesus Louvado seja o nome Santo 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 do Senhor Jesus Glórias a Deus Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Começa a abrir a tua boca Para dar glória para Jesus Vai dando glória a Jesus Vai dando aleluia Para Jesus Louvado seja o nome Santo do Senhor 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 Aleluia Eu estou agindo Aleluia Estou sentindo aqui O agir de Deus Eu estou sentindo aqui Fluindo o Espírito Santo Aleluia Abra a tua boca Para dar Aleluia Glória para Jesus Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Olha aí Olha aí o Espírito Santo De Deus Operando Olha aí o Espírito Santo De Deus Agindo Olha aí o Espírito Santo De Deus Tocando Já tem pessoas Que já está sendo Tocada pelo Espírito Santo Já tem pessoa Que o Espírito Santo Já está tocando Já tem pessoa Que o Espírito Santo Já está indo em direção Olha aí Louvado seja o nome Santo do Senhor Abra a tua boca Para dar glória Abra a tua boca Para dar aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Louvado seja o nome Santo do Senhor Louvado seja o nome Santo do Senhor Tem gente aqui Aleluia Que o Espírito Santo De Deus Está tocando Está libertando Está hoje Restaurando Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Oh aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus A tua vida Nesta noite Não foi em vão A tua vida A tua vida nesta noite Não foi em vão Eu li andalabás O li andalabás Deus tem uma palavra Para você nesta noite Deus tem uma palavra Fala para o teu coração Para o teu coração Nesta noite Abra a tua boca Para dar glória Abra a tua boca Para dar aleluia Ao Senhor Nesta noite Ori andalabás Ori andalabás Oh aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Jesus vai guerreando Nesta noite Meu pai Vai guerreando Nesta noite Vai guerreando Nesta noite Jeová Vai guerreando Nesta noite Jesus Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Presta atenção O inimigo Aleluia Ele ficou furioso Ele ficou revoltado Por quê? Porque ele não queria Que você estivesse aqui Nesta noite Ele não queria Ele tentou Brustrar Os planos de Jeová Sobre a tua vida Ele tentou Brustrar Os planos de Senhor Sobre a tua casa Ele até sobrou Hoje no teu ouvido Não vai lá não Por que você vai lá? Aleluia Não vai não Presta lugar não Aleluia Ele até tentou Colocar o desânimo Aleluia No teu coração Para te dizer Não vai não Você está cansado Não vai não Você está cansada O diabo até tentou Colocar no seu ouvido Não vai não Oriando Ele declarou guerra Alabando E assim Andalás Ele tentou Colocar o desânimo Ele tentou Colocar dores Ele tentou Aleluia Ele tentou Mas não conseguiu Por quê? Porque o Senhor Enviou o anjo Lá onde você estava E te disse Não desista Não desista Porque eu sou contigo Não desista Porque eu sou teu Deus Não desista Porque eu tenho O chamado Ai Meu Deus Oriando Amaz Oriando Amaz Meu Deus Aleluia Olha aí Olha como o Espírito Santo de Deus Está operando aqui nesta noite Aleluia Não fico com o mergulho de dar glória para Jesus Não Não fico com o mergulho de dar glória para Jesus Não Abra tua boca Abra tua boca para dar glória Porque o céu está aberto sobre este lugar O céu está aberto sobre este lugar O céu está aberto sobre este lugar Tem anjo subindo e descendo Tem anjo subindo e descendo Olha aí Aleluia 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 Olha aí como o Espírito Santo de Deus Começa a operar Olha aí como o Espírito Santo de Deus Começa a operar Olha aí como o Espírito Santo de Deus Começa a operar Oriando Amaz Oriando Amaz Oriando Amaz Oriando Amaz Oriando Amaz Aleluia O Espírito Santo de Deus Vai tocar em mais gente aqui O Espírito Santo de Deus Vai tocar em mais gente Aleluia, o Espírito Santo de Deus vai tocar em mais gente O Espírito Santo de Deus vai tocar em mais gente Oh glória, oh aleluia Oh louvado seja o nome santo do Senhor Oh glória, oh aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Eu quero ver quem está sentindo de verdade o Espírito Santo Aleluia Eu quero ver quem de verdade está sentindo o Espírito Santo Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Olha aí Oh aleluia Deus está operando, viu? Olha, enquanto estou aqui Deus está dizendo, está visitando pessoas, parentes Você que tem orado pelo parente seu Você que tem orado pelo familiar Aleluia Deus está me mostrando aqui pessoas Que está orando pelo pai, com parentes Que está orando pelo familiar Aleluia E Deus está enviando hoje, aleluia A tua resposta, viu? Deus está enviando hoje a tua resposta Aleluia Deus está enviando hoje a tua resposta Eu quero dizer para você que tem buscado Não desista de orar não Não desista de buscar não Porque a tua vitória está bem perto A tua vitória está bem perto A tua vitória está se aproximando A tua vitória está chegando A tua bênção tem nome A tua bênção também tem um endereço Oh, orianda lá baixo Orianda lá baixo Não pense em você que Deus se esqueceu não Porque Ele se conhece Ele sabe o teu nome Ele sabe o teu endereço Ele sabe onde você mora Ele sabe onde você precisa Não pense em você que Deus se esqueceu não Porque Ele não se esqueceu Deus manda te dizer nesta noite Não desista de orar Não desista de buscar Porque a tua bênção está próxima Orianda lá baixo Orianda lá baixo Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Aleluia Quantos crêem? Aleluia Diga glória a Deus Aleluia Aleluia Já que a Andrea coloca aqui o louvor Aqui no nome de Jesus Fica ligado com Jesus aí Igreja Fica ligado Fica ligado Fica ligado com Jesus O segredo é a oração O segredo é a oração Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Aleluia Vai ter resposta de oração sobre a tua vida Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Está chegando Aleluia Sobre a tua vida Mas se cumprir a promessa sobre a tua vida Mas se cumprir a promessa sobre a tua casa Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos no nome de Jesus Eu profetizo que sobre as tuas mãos tem fogo do Espírito Santo Eu profetizo que tem fogo do Espírito Santo sobre as tuas mãos O segredo é a oração Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Já não faz nenhum sentido A vida que está a viver De fracassos e Oriando a paz Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Jesus muda a história Mas Jesus que muda a história Já decretou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora o Senhor responde A oração do crente estremece os montes Aleluia E quando ele chora o Senhor atende Tem o grande valor a lágrima do crente Ele foi pro Céu Ele foi pro Céu Ele foi pro Céu Ele foi pro Céu Atendeu o que Deus não é Quando orou o sol reparou Toda a alegria e as mudanças derrubou Esse Deus é o mais presente E no meio da gente Ele é o mesmo e não mudou Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje E o mesmo eternamente Quem tem glória pra Jesus, dá glória pra Jesus Quem tem aleluia, dá aleluia pra Jesus O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente estremece os montes E quando ele chora, o Senhor atende Tem um grande valor, lágrima do crente Ele foi cantar e aonde? A oração do crente Nada lhe aconteceu E eu não fiz os olhos do coração Mesmo quando adorava Confira na batalha E o Senhor atendeu E o Senhor atendeu E o Senhor atendeu Atendeu a todo o céu Quando o Senhor atendeu A oração do crente A oração do crente E a oração do crente Não pianora Porque a luz dele No flor E o Senhor atendeu Ele é o mesmo e não mudou Ele é o mesmo e não mudou Aleluia Ele é o mesmo e não mudou Aleluia Deus me dá salva de palmas pra gente Pode dar uma palma pra gente Toma o teu lugar Toma o teu lugar Você sente? Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Deus está falando com pessoas aqui nesta noite Aleluia A tua bênção está chegando Quando tu não possui, diga amém A tua bênção está vindo Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Glória Louvado seja o nome santo do Senhor Não desista Continue buscando o Senhor Porque a tua vitória está perto Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Irmãos, prestem atenção Ontem Fomos Eu e a pastora Já no finalzinho da tarde Ligou uma pessoa, né Encomendando uma cortina E a pastora E a pastora Tinha acabado de fazer Pegamos a cortina Irmão Marcos E fomos lá Entregar Pra você ver como que Deus age Irmãos Pra você ver como que é a libertação De uma pessoa De uma pessoa Aleluia E nós fomos entregar A cortina Chegamos lá Entramos no lugar Nós A pessoa A pessoa nos convidou Pra entrar Nós entramos E aí Convidou pra eles Se entrar Nós sentamos E aí que ela foi Pagar A cortina A minha irmã E aí No momento Não tinha troco Eu falei assim Já que a gente está aqui Te aguardo um pouquinho Enquanto isso A filha dela Foi trocar o dinheiro E nós Estávamos sentados Eu estava até Começando isso Com a pastora ontem Eu falei Pastora Tudo que eu falei Não foi de mim Mas foi O Espírito Santo Que através de mim Me impulsionou Pra eu falar Aquilo que eu falei Pra aquela senhora Aleluia E aí Eu olhei pra ela E eu perguntei A senhora já aceitou A Jesus Como seu único E suficiente Salvador Ela disse assim Falou a sua cabeça E ela falou assim Não Eu sou católica Eu falei Você não tem problema Jesus é um só Depois eu fiz Uma outra pergunta Pra ela Eu falei assim Nós podemos orar Pela senhora E ela respondeu Eu trago meu filho Que pode Vocês podem orar Por mim Você pode orar Pela minha família Oração é sempre Bem-vinda Eu falei Opa Aleluia Era tudo o que eu queria Era uma oportunidade Aleluia E aí Quando a gente começou A orar A gente começou A fazer aquela oração De libertação Quando a gente começou A fazer a oração De libertação Aquela mulher Que era frágil Quando a gente olhava A gente percebia Que ela era frágil Que ela não tinha força Aleluia Mas quando a gente começou A fazer aquela oração forte Aquela oração De libertação Aquela mulher Se manifestou E quando ela se manifestou Aleluia Ela parecia Que tinha ali Como eram Uns cem homens De tão forte Que ela estava Aleluia E se não fosse O Espírito Santo de Deus Na minha vida E na vida da pastora Aquela mulher Ela tinha voado Em cima de nós Não porque ela queria Mas porque O Espírito maligno Estava agindo Na vida daquela mulher E o olhar dela Se transformou Um olhar doce Para um olhar maligno Aleluia E na mesma hora Nós expulsamos Aquele mal A mulher retornou Aleluia E ela foi liberta Daquele momento Aleluia E naquele momento De libertação Deus me mostrava Irmão Francisco Que aquele Espírito Que estava na vida dela Era um Espírito De doença E para a honra E a glória Do nome de Jesus Eu creio Que aquela mulher Ela foi liberta Eu creio Que o Espírito Santo De Deus Nos viou Naquele lugar Aleluia Não foi só Para vender Uma cortina Aleluia Mas foi para operar Uma libertação No nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome Senhor É assim que Deus age É assim que o Espírito Santo De Deus opera É assim que o Espírito Santo De Deus Trabalha Na vida De uma pessoa Olhando para aquela mulher Ninguém diria Que por detrás Da doença dela Havia um Espírito Maligno Aleluia Mas nós estamos enviando lá Através do poder de Jesus Não é o poder do homem É o poder de De Jesus É através do poder de Jesus Aleluia E naquele momento Que nós oramos por ela Eu creio Ela foi liberta Para a glória No nome de Jesus Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus O que eu quero te dizer Nesta noite é Aleluia Que o reino dos céus Está todo momento Combatendo Ao meu E ao seu favor Quanto estão entendendo Diga glória a Deus Amém O reino dos céus Está todo momento Combatendo Ao meu E ao seu favor Pela minha vida E pela sua vida Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Cristo Aleluia E o Senhor Jesus Vai operar também Na vida do seu familiar O Senhor Jesus Também vai operar Na tua casa O Senhor vai entrar Na tua casa Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus O Senhor vai operar Na tua família O Senhor vai operar Aleluia Na sua vida O Senhor vai tocar E quando ele tocar Aleluia Quem tiver enfermo Vai ser curado Para a glória Do nome Santo de Jesus Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Oh glória Aleluia Irmãos Presta atenção Nós estamos aqui Estamos em uma batalha Espiritual muito grande Estamos em uma guerra Espiritual Aleluia Sabe por quê? Porque o diabo Sabe que quando você Entra Aleluia No tempo Quando você vem Para buscar o Senhor Ele sabe que ele Já está derrotado Aleluia Quando o diabo Ele vê você Entrando Aleluia Ele sabe que você Vai orar Por aquela pessoa Que está afundada Aquela pessoa Que está na mão Amassal Aleluia Ele sabe que quando você Entra aqui neste lugar Ele fica furioso Porque ele sabe Aleluia Que Jesus vai operar Irmãos Que Jesus vai tocar Aleluia Que Jesus vai libertar Louvado seja o nome Santo do Senhor E a palavra diz Pois se o Filho do homem Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Por isso eu quero dizer Para você nesta noite Não desista De buscar Não desista Aleluia De orar Aleluia Porque cada vez Que você vem Aleluia Cada vez que você vem Cada vez que você ora Aleluia É uma força nova Que o Senhor te dá Aleluia É o vigor novo Que o Senhor te dá É o ânimo novo Que o Senhor te dá Aleluia É uma libertação Que o Senhor opera Aleluia É uma cura Que o Senhor opera Louvado seja o nome Santo do Senhor Aleluia Glórias ao Senhor Dos exércitos Louvado seja o nome Santo do Senhor Aleluia E Deus hoje está operando Viu? Deus hoje está operando Deus hoje está tocando Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Se você pudesse abrir Seus olhos espirituais Agora Você veria O que está aqui É maior Do que aquilo Que está lá no mundo O que está sobre A sua vida O que está sobre A minha vida Aleluia É mais forte Do que está no mundo Do que está operando No mundo Porque a Bíblia diz O mundo jaz No maligno Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus E sabe Irmão Preta atenção Aleluia Que quando você está Buscando ao Senhor Deus está te entregando A tua vitória O Senhor está entregando A tua vitória O Senhor está colocando A chave Nas tuas mãos O Senhor está abrindo Portas Aleluia O Senhor está abrindo O Senhor está quebrando O cativeiro O Senhor está desfazendo Uma covaria Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus Eu quero profetizar Nesta noite Que quando você chegar em casa Você vai ter uma boa notícia Aleluia Eu quero profetizar Aleluia Que o teu telefone Vai tocar com boa notícia Eu quero profetizar Nesta noite Tudo que estava trancado Não está trancado mais Tudo que estava retido Não está retido mais Tudo que estava aprisionado Não está mais aprisionado Eu quero profetizar Nesta noite Se você crer Aleluia Pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue de Jesus Levanta as tuas mãos Aleluia Tome posse nesta noite Tome posse No nome santo de Jesus Aleluia Porque o Senhor Jesus Ele te entrega nesta noite O Senhor Jesus Ele te dá nesta noite Aleluia O que você tem orado O que você tem pedido Aleluia O propósito Que você entrou na campanha De sete quinta-feira O Senhor Ele vai te dar O Senhor Ele vai entregar A tua mão O Senhor Ele vai te abençoar O Senhor Ele vai libertar A tua casa O Senhor Ele vai libertar A tua família O Senhor Ele vai fazer O povo Comover O magia de Deus Aleluia Ele vai entrar Na tua casa Aleluia Oriando Alavaz Oriando Alavaz Aleluia Aleluia Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus Presta atenção Olha pra cá Irmãos Aleluia Tudo que nós fazemos Pra Jesus Nós fazemos Com seriedade Aleluia Nós não estamos brincando Aleluia E nós cremos Que Deus Vai honrar Aleluia O comprometimento Deus vai honrar Aleluia O que nós estamos buscando Com os crentes Amém Amém Deus vai honrar Aleluia Louvado seja O nome santo Do Senhor Hoje pela manhã Aleluia Nós viemos pra igreja Orar Pela sua vida Aleluia Subimos o monte Para apresentar O livro de oração Daqui a pouco Nós vamos entrar Na campanha Você vai escrever O seu nome No livro da oração Quem já escreveu O nome no livro da oração Estenda as tuas mãos Aleluia Este livro de oração Irmãos Nós estamos subindo O monte Aleluia Para apresentar E para consagrar O óleo Toda quinta-feira E toda sexta Nós estamos subindo O monte Depois Quando nós vamos Começarmos a campanha Você vai escrever O seu nome Nesse livro No caderno de oração Nós vamos estar Levando amanhã Aleluia Para o monte Para apresentar Ao Senhor Glória a Deus Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus E Deus Ele vai operar Aleluia Na sua vida Deus Ele vai operar Na sua vida Deus Ele vai operar Aleluia Naquilo que você Tem pedido ao Senhor Quantos creem nisso Irmãos Quantos creem Quantos creem Aleluia E você está vindo Irmãos Você está com comprometimento Aleluia Você vai finalizar Aleluia Às sete de quinta-feira E Deus Ele vai honrar Aquilo que você Tem pedido Aquilo que você Tem orado Você vai finalizar Às sete de quinta Pastor Hoje É a minha primeira Quinta-feira Aleluia Deus comece hoje Aleluia A fazer Sete de quinta-feira Aleluia Sete de quinta E o Senhor Ele vai responder A tua oração Glória a Deus Eu creio que Eu tenho testemunho Para a glória No nome de Jesus Aleluia Eu creio que vai ter testemunho Não é para a glória De um homem Não, não, não É para a glória De quem? Para a glória De Jesus Aleluia E quando você Vem contar o seu testemunho Você não vai dizer assim Não, porque o pastor orou Porque o pastor orou Não, você não vai Aleluia Direcionar para a pastora E para a pastora Você vai direcionar A tua louvor A tua oração Para Jesus de Nazaré É porque é ele Que vai matar lá Ao seu favor É ele que vai Intervir Aleluia Na tua causa Aleluia Louvado seja O nome santo Para o Senhor Jesus Glórias ao Senhor Dos exércitos Oh, aleluia Cadê a levita vitória? Vamos chamar ela Para louvar o Senhor Desta noite Aleluia A levita vitória Ele vai estar louvando ao Senhor Vamos dar um salve de palmas Para Jesus Irmão Vem 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 Amém. Amém. Minha história está perdida, ainda dizem, tua vida acabou, mas não fique assim, isso não é motivo pra você ficar assim, eu pensei que é difícil, mas Jesus está vendo aí, daqui a pouco vai passar, fica ligada pra dele, tu tocar, e curada vai ficar. Não, não é bem assim, eu não posso me afastar nem muito menos sair daqui, pois me olham comigo e dizem, porque estás aqui, já se passaram tanto tempo a minha impureza, não há sabor, mas espere aí, ouça o barulho de uma multidão, o mestre vem aí. E outro meu milagre eu vou receber, tô entrando, tô chegando, invadindo a multidão. Amém. 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 campanha, eu quero ler uma palavra, né, no livro de provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10, aleluia, diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, mais uma vez, honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, amém, você que trouxe a tua oferta, você que trouxe o teu dízimo, vai devolvendo o teu dízimo, vai te estar ofertando na casa do Senhor, você também que não tem, aleluia, seja abençoado da mesma forma, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor te multiplique, que o Senhor te prospere, que o Senhor te abençoe, no nome santo do Senhor e salvador, no nome de Jesus, amém? Amém? Tchau! 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 O caminho é o caminho de garotão, deixa a descendência baixa a flor. Divisar em fogo, barulho pé, descer na terra, descer no Brasil. Divisar em fogo, barulho pé, descer na terra, descer no Brasil. Divisar em fogo, barulho pé, descer na terra, 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 descer na terra. Atenção Amém. 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 Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para a guerrilla. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para a guerrilla. Aleluia. Aleluia. Quem sou eu Querem saber da onde foi eu sair Estão pensando Que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui E olha o dia que não estou Preparado E olha o dia que não estou Fica ligado pro Jesus, fica ligado Meu Deus Olha aí, Jesus Porque ninguém estava Tendo ou chorar Eu vivi no deserto Cada vez eu senti o frio e o calor Reduciei minhas vontades Pelo chamado do Senhor Mas o meu salto nasceu Meu Deus Meu Deus Mas eu não sou artista Não sou celebridade Não sou melhor nem mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista Eu sou a voz que clama no deserto 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 Não importa que ele peça Que ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Não sou celebridade Quem brilha aqui é ele Então pode passar Exatamente Passa, gente Passa, Jesus Passa, gente Passa, Jesus Passa liga Passa, Jesus Aqui pode passar Ele tá passando, Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando aqui, ele tá passando ali Ele tá passando ali Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Aqui pode passar, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Aqui pode passar, passa Jesus Meu Deus Aleluia Aleluia Meu Deus Aleluia 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 Fica ligado com Jesus Fica ligado com Jesus Fica ligado com Jesus Tem brasa aí Quem tem brasa? Quem tem brasa? Quem tem brasa? No Espírito Santo Aleluia Abra tua boca Abra da glória Aleluia Aleluia Deus Deus Pra brava na saci dizia Moisés Só é o que Jesus A terra que está pisando Está cheia de brasa E Santo és Amém Nessa noite Amém 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 Lúcia Aleluia nuanced Amém 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 Abre as tuas mãos aí neste momento Diga comigo, meu Deus Eu creio Na tua promessa Que é verdadeira E está Na minha vida E vai se cumprir Meu Deus Neste momento Eu peço Trabalha assim Trabalha conforme o teu querer Conforme a tua vontade Meu Deus Que não seja a minha vontade Mas que seja a tua Porque Senhor Eu reconheço Que foi o Senhor Que me chamou E neste momento Eu quero Senhor Fazer a tua vontade Eu quero Senhor Fazer o teu querer Vem Senhor Sobre mim Vem Espírito Santo de Deus Opera na minha vida Em o nome de Jesus No nome de Jesus Cristo E que a partir deste momento Todo mal Bata em retirada Todo mal Seja repreendido Pelo sangue do Cordeiro No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é este Que pode fazer o mar Se calar No momento em que A tempestade Vier Te assolar Ele vem com toda Autoridade E manda Acalmar Quem é este Que pode fazer Israel Caminhar Por entre as águas Do mar Vermelho Fez caminho No meio do mar Para o povo de Israel Passar Do outro lado Com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quem é que vai cantar O hino da vitória Dá um prado de glória A Deus Nesta noite Aleluia Quando estiver Frente ao mar E não puder Atravessar Chame este Nome Com fé Só ele Ele vai abrir o mar Este dote Não tenha medo Irmão Se atrás Vem parar Deus vai Te atravessar E você vai Me voar O hino da vitória Toda vez Que uma vermelha Tiver de passar Chame logo este nome Para te atravessar É nas horas Mais difíceis Que ele mais te vê Pode chamar este nome Ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas Tu passares Fazer como Israel E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Cantou Do outro lado Cantou Aleluia Do outro lado Cantou Palmas bem alegres E para Jesus Aleluia Parabanda Mandará Mandará A Aleluia Que alguém Nesta noite, creia, o gigante está caindo por terra, no nome de Jesus, vai me doar o ruino da vitória. Toda vez que o mar pertenho tiver que passar, chame na luz de novo e para te ajudar. É a hora mais de ser que ele vai te ver, pode chamar ele de novo e ele tem poder. E o nosso povo não vai se queimar, e na parte do passado não vai se ajudar. Para a forma do Israel, o mar atravessou, e no nome do Senhor, o rindo de vitória, do outro lado cantou. Oriendo a Baxia. Abra suas mãos neste momento e diga, meu Deus, coloque em minhas mãos a função, o fogo da tua presença. E no momento, Senhor, em que eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, serão as tuas mãos sobre mim. Coloca tua mão agora no alto da tua cabeça, no nome de Jesus. Pelo poder e autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja queimada agora toda a enfermidade, toda maldição, toda praga, toda doença e toda dor. Agora no nome de Jesus vai sendo queimado. Vai sendo queimado, vai sendo arrancado. Sai agora. Em o nome de Jesus, sai da vida dele. Sai da vida dela. Sai da saúde. Larga agora os caminhos. Vai largando agora. É o nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito de doença. Espírito de enfermidade. Vai batendo em retirada agora. O mal que foi mandado. O mal que foi proferido. O mal hereditário. O mal que tem acompanhado esta pessoa. O mal que tem seguido de geração em geração. Vai sendo queimado agora. Vai sendo repreendido agora. É na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. As correntes vão sendo quebradas. As correntes vão sendo quebradas agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Arabanda candará, bandará, suma da candará. Todo trabalho de bruxaria vai sendo cancelado. Vai sendo desfeito agora. É no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus agora. Cai por terra. Cai por terra. Todo mal. Todo mal. O mal que foi lançado contra a vida desta pessoa. Em nome de Jesus de Nazaré. O inimigo vai perdendo as forças agora. O demônio que entrou por meio de magia. O demônio que entrou por meio de encantamento. O demônio que entrou por meio de uma comida oferecida. Em nome de Jesus. Vai sendo cancelado agora. Vai sendo quebrado. Vai sendo quebrado. Toda maldição agora. Vai caindo por terra. É no nome de Jesus. Todo espírito de loucura. Espírito de doença. De vício. Cai por terra agora. O Senhor te repreende Satanás. Dá o teu grito de derrota. Pega tudo que tu ganhou agora e desaloja. Abandona este corpo. Abandona este corpo. Espírito de bomba gira. Você que agiu na vida da mãe. Você que agiu na vida da vó. Você que agiu na vida dos antepassados. Vai sendo queimado agora. Toda maldição. Vai sendo quebrada. Agora toda maldição vai sendo cancelada. Solta a vida dela. Solta a vida dele. Espírito de depressão. Solta agora. Você que tem falado na mente desta pessoa. Você que tem feito esta pessoa ouvir vozes. Você que tem feito esta pessoa se sentir desprezada. Você que tem feito esta pessoa se sentir solitária. É contigo que eu estou falando. Espírito maligno imundo. Vai caindo por terra agora. Solta a vida dele. Solta a vida dela. Vai perdendo as forças. Nesse momento. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Vai sendo queimado. Em nome de Jesus de Nazaré. Toda doença agora. Toda enfermidade. Aonde estiver agindo no corpo desta pessoa. Abordona. Desaparece. Todo caroço. Todo mioma. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai sendo queimado agora. Vai secando pela raiz. Vai sumindo agora toda a enfermidade. É no nome de Jesus de Nazaré. Toda diabetes. Todo problema de pressão. De coração. Problemas cardíacos. Em nome de Jesus de Nazaré. O sangue de Jesus passa agora na veia das artérias. O sangue de Jesus agora passa no teu coração. Você que estava sentindo uma dor bença na parte do corpo. Receba agora o toque do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Você que estava sentindo formigamento na parte do teu corpo. O sangue de Jesus te toca agora. O sangue de Jesus te toca. O sangue de Jesus te cura. O sangue de Jesus te cura. Te cura nesse momento. Você que sentiu um arrepio. Você sentiu algo diferente no teu corpo agora. O sangue de Jesus te toca. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te cura. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus. Receba agora a cura e a libertação. Você que tem visto vultos passando. Você que ouve vozes te chamando. Você que sente uma presença negativa. Um arrepio. O Espírito Santo de Deus me revela. Que foi feito o trabalho de bruxaria. Namás. 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 Mas o Senhor dos exércitos manda fogo dos céus hoje. E queima todo o mal. Todo o mal vai sendo queimado agora. Queimado agora toda a enfermidade. Queimado agora toda a macumba. Toda a bruxaria. Vai sendo cancelada agora. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Nazaré. Toda doença do útero. Toda doença do útero vai sumindo agora. Em nome de Jesus. O anjo do Senhor vai ao teu encontro nesse momento. Aravada candará. Aravada razumada candará. O bálsamo que cura te toca hoje. O bálsamo que cura te toca nesse momento. Renai que aite ou anarras ou madarás. O Espírito Santo de Deus me revela que três mulheres. Foi feito um trabalho de amarração na tua vida sentimental. E a pessoa que fez. Ela fez contando que você não viesse ser feliz. No amor. Mas o Senhor Jesus fala nessa noite. Que se você confiar em Deus. É entregar a tua vida nas mãos de Deus. E deixar Ele em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar na tua vida. Toda maldição será quebrada. Aravada razumada razumada candará. Porque o Senhor escreve uma nova história para a tua vida. Aravada candará. Aravada candará. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai sendo queimado todo o mal agora. Vai sendo queimado todo o mal agora. Você que está com a mão sobre a tua cabeça. Diga comigo. Queima Jesus. Queima toda a enfermidade. Queima toda a doença hoje. Queima toda a doença hoje. Que desapareça. No nome de Jesus. Diga do meu corpo. Da minha vida. Agora. Pelo sangue de Jesus. Que tem poder. Todo o mal. No nome de Jesus. Sai. Do meu corpo. No nome de Jesus. Toda a doença. Sai. No nome de Jesus. Agora. Pelo poder. E autoridade. Do nome de Jesus. Todo o mal. Para nunca mais voltar. Agora. De uma vez. Sai. E sai. E sai. Em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Abre as tuas mãos. Nesse momento. Eu profetizo. Vive o Senhor. Meu Deus. Que hoje. Você recebe a cura. A libertação. E o milagre. No nome de Jesus. Que toda maldição. Está quebrada. Está cancelada. No nome de Jesus. Seja abençoado. Pelas frisaduras de Jesus. Receba a cura do teu corpo. O Senhor te visita neste momento. O Espírito Santo de Deus te visita neste momento. Deus envia um último nexuga. O anjo está com a espada de fogo desembanhada nas mãos. Muitas correntes estão sendo quebradas. Aqui dentro tinha pessoas que estavam aprisionadas. Por correntes malignas. Que estavam impedindo. A sua felicidade. A sua paz. O seu crescimento. Mas Deus está quebrando as correntes hoje. A lavanda. A lavanda. A lavanda. A lavanda. Estende a tua mão em direção a tua casa neste momento. Que na ibera. A lavanda. Agora nós vamos pedir a Deus a cura. A restauração e o livramento. Da família. A manda. A manda. O Senhor envia um anjo. Até a tua casa neste momento. Está visitando os teus familiares. A manda. A manda. A manda. A manda. A manda. Em nome de Jesus. Diga comigo. Em nome de Jesus. Neste momento. Que todo mal. Que estiver agindo. Na minha casa. Na minha família. Seja arrancado agora. É na autoridade do nome de Jesus. Que este demônio. Que tem agido. De geração em geração. Que tem tentado atrapalhar. A minha vida. E a minha família. Agora. Este demônio. Está sendo destruído. E derrotado. Pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal. Cai por terra agora. No nome de Jesus. Solta agora. A minha família. Solta agora. Solta agora. Os meus entes queridos. Em nome de Jesus. Vai perdendo as forças agora. Todo mal vai perdendo as forças agora. O inimigo perdeu. Em nome de Jesus. Repita comigo. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Tem poder. Na minha família. O sangue de Jesus. Tem poder. Na minha vida. E a partir de agora. O inimigo. Perdeu. Em nome de Jesus. A vitória é minha. Pelo sangue de Jesus. Eu tomo posse. Da minha vitória. Pelo sangue. De Jesus. Amém. E palmas. Vem alegre para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estava orando ao Senhor. Na madrugada. E o Senhor. Ele me mostrava. Muitas pessoas aprisionadas. E o Senhor. Ele revelava que muitos. Não tinham fé. E outros tinham perdido a fé. E alguns a fé era bem pequenininha. Que olhavam de um lado para o outro. Tentando encontrar. Tentando encontrar. Uma motivação. Tentando encontrar algo. Para se apoiar. Para continuar de bem. Então eu orando ao Senhor. E Deus. Ele me mostrava. Fazendo uso de algo. Para que viesse. Para que viesse cada irmão. Em cada irmã. Manifestar sua fé. Em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor. Diz que sem fé. É impossível agradar a Deus. Amém. Sem fé. Repita comigo. Sem fé. Sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Então eu estava orando ao Senhor. E Deus. Ele falava comigo. Filha. Faça os sete dias de consagração. Pela restauração. Da saúde. E o livramento do povo. E eu falei. Amém. Senhor. Amém. Irmãos. Hoje foi o terceiro dia. Vão ser sete dias. E nesses sete dias. Irmãos. Vão estar consagrando a Deus. O azeite. E o suco de uva. Amém. Pergunte para que. Quem quer saber. Pergunte para que. Para que. Amém. Esse suco de uva. Irmãos. Nós vamos colocar. Fazer vários saquinhos. Nesse suco de uva. E consagrando ao Senhor. Nesses sete dias de jejum. Em oração. Para que. Quando for. Na próxima quinta-feira. Eu vou estar entregando. Aos irmãos. Amém. E esse suco de uva. Ele vai representar. O sangue. Do cordeiro. O sangue. De Jesus. Porque vai ser consagrado. Amém. E o que. Que você vai fazer. Com esse suco de uva. Que vai ser. Pela fé. O sangue de Jesus. Você vai tocar. Com a gota. Daquele sangue. Que é o suco de uva. No alto da tua cabeça. Lá na tua casa. E vai orar ao Senhor. E com ele. Você vai tocar também. Nos teus familiares. E entes queridos. Pedindo a Deus. O livramento. A cura. A restauração. E você vai agir. A tua fé. Amém. Porque sem fé. É impossível. Agradar a Deus. E quem se aproxima de Deus. Tem que crer. Que ele existe. E você crer. Que Deus existe. Nessa noite. Então dá uma salva de palmas. Minha like. Para Jesus. Irmãos. Apresentei a Deus. Em oração. E eu pedi. Para que Deus vinha. Se preparar. Cada uma das pessoas. Que vão estar pegando. Este envelope. O que é este envelope? Você vai colocar. Dentro dele. Uma carta. Com o seu pedido. O pedido que você tem. Dentro do teu coração. Você vai estar. Apresentando para Deus. Amém. Você vai colocar. Dentro deste envelope. E vai trazer. Na quinta-feira que vem. E quinta-feira que vem. Dentro deste envelope. Você vai trazer. Esta carta. E juntamente. Com ela. Irmãos. Você vai estar. Colocando. Uma oferta de amor. Para Deus. E já. De agradecimento. Porque a palavra. Do Senhor. Diz. Que nós temos. Que louvar a Deus. A todo tempo. Nós temos que louvar a Deus. Só quando Ele nos abençoa. Não. Nós temos que louvar a Deus. Só quando estamos felizes. Não. Nós temos que louvar a Deus. Na alegria. Na tristeza. Na luta. Na vitória. Na bênção. Todo o tempo. Porque Ele é Deus. E Ele é que garante. A nossa vitória. Amém? Então. São as pessoas. Que Deus preparou. Eu vou pedir. Não vai dar para todos. Eu vou pedir. Que você suba aqui. Nesse altar. E você vai pegar. Na minha mão. Este envelope. Amém? E como boca de profeta. De Deus. Nesta terra. Eu vou estar. Profetizando. Sobre a tua vida. Que a partir de hoje. Os dias. Estão contados. Para que venha se cumprir. O milagre. Na tua vida. No nome de Jesus. Amém? Sobe aqui. A primeira pessoa. Que vai manifestar a fé no Senhor. No nome de Jesus. A primeira pessoa. Pode subir. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando pela tua vida. Meu Deus. Em nome de Jesus. Oh Pai. Que a tua promessa. Venha se cumprir. Pelo sangue de Cristo. Cristo Jesus. Porque a tua palavra está escrita. Tudo aquilo que tocar. Será abençoado. Amada. Amada candaraço. Amada candaraço. Toma posse. No nome de Jesus. De Nazaré. Meu Deus. Cobre com teu sangue. Neste momento. Amada candaraço. Amada candaraço. Amada candaraço. Amada candaraço. Receba agora. Em nome de Jesus. O milagre. Teu sangue em Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Manai decai deoraço. Amada candaraço. Em nome de Jesus. Vive o Senhor. Meu Deus. Que se cumpra na tua vida. O chamado. E o milagre. Se realiza. Em nome de Jesus. Amada assomada candara. Manai deoraço. Em nome de Jesus. Meu Deus. É em cima do teu altar. O altar. Meu Deus. Que é um lugar. Meu Deus. Onde a tua palavra. É ministrado. E nesse momento. Eu profetizo. Agora. 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 O milagre. O milagre. O milagre. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Toma posse. No nome de Jesus. No nome do Senhor. Dos exércitos. Manai deoraço. Madagandara. Em nome de Jesus. O Senhor. Ele abre uma porta. Que estava fechada hoje. Ele diz assim. Estou eu. Abrindo esta porta. Amada assomada candara. Receba o milagre. No nome de Jesus de Nazaré. Pelo sangue de Cristo Jesus. Adai. Relai de raço. Amada arás. Meu Deus. Cobre com teu sangue. Neste momento. Meu Deus. Pelo sangue de Cristo Jesus. Amada arás. Amada candara. Eu ministro. Sobre a tua vida. Hoje. O milagre. Que o milagre. Aconteça. No nome de Jesus. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. De Deus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Abre pelo sangue de Jesus. 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 Glória, Glória, Glória a Deus Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, Glória, Glória Glória, 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 Glória seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo ó Pai ó aleluia vai operando Senhor vai tocando ó Deus ó Pai nesta hora Senhor ministra Senhor, tuas ricas bênçãos meu Deus, sobre a vida destes jovens meu Deus sobre a vida destes jovens meu Deus nesta hora toca Senhor no coração dele, toca Senhor na mente Senhor coloca os aleluia, os sonhos dele Senhor em tuas mãos coloca o caminho dele Senhor em tuas mãos ó meu Deus que todos os projetos que todos os sonhos aleluia venham se cumprir em Cristo Jesus, Pai que prevaleça a tua vontade Senhor sobre a vida dele que prevaleça o teu querer sobre a vida dele meu Deus e meu Pai Senhor apresenta Senhor os sonhos dos projetos deles em tuas mãos no nome de Jesus no nome santo do Senhor Jesus Senhor vai operando Senhor, vai tocando no nome santo Senhor vai tocando Pai seja ministrado sobre a tua igreja o renovo espiritual seja ministrado sobre a tua igreja Senhor o fogo santo no nome santo de Jesus no nome de Jesus de Nazaré no nome de Jesus de Nazaré toma Senhor estes jovens meu Deus usa Senhor para a glória do teu nome usa Senhor para a glória do teu querer meu Deus e meu Pai no nome santo de Jesus que bebe o Senhor o renovo espiritual o renovo espiritual olha o fim do misterio que pedra scrolling não mas comoço de Deus e meu Pai Sentimental dela, que todo mal Caia por terra agora, no nome de Jesus Todo levante do inimigo caia por terra No nome Santo de Jesus 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 O glória, Senhor Vai operando, Senhor, vai tocando Meu Deus, nesta hora Vai operando, meu Deus e meu Pai No nome Santo de Jesus No nome Santo de Jesus Eu quero pedir a igreja, no nome de Jesus Vamos ficar de pé, fiquem com os seus pés Fiquem com os seus pés nesta noite Aqueles que estiverem com criança Podem permanecer e sentar Aleluia Glórias ao Senhor nos exerce Aleluia Cure a tua cabeça, fecha os teus olhos Onde você está O Espírito Santo de Deus está visitando você também Nesta hora Senhor, meu Deus e meu Pai, visita o Senhor No nome de Jesus Vai tocando, meu Pai Vai operando o milagre Toca na vida sentimental Aleluia Todo o mal Toda a obra de uma culparia Magia branca Magia vermelha Magia negra Vudu Feitiçaria Olho grande Inveja Palavra contrária No nome de uma culparia No nome de Jesus Na casa dela Na casa dela Para tua filha No nome santo de Jesus O Senhor está enviando um anjo Lá na casa da irmã Tonieta Lá na casa da irmã Tonieta Vai tocando Vai tocando, Pai Vai libertando a casa Vai libertando a família No nome santo de Jesus No nome santo do Senhor Jesus Vai visitando o Pai Nesta hora Aleluia Aqueles que estiverem orando Pelo seu familiar Pelo mais de querido Peça ao Senhor Que nesta hora Ele venha visitar a tua casa Que Ele venha visitar Esta pessoa Que você tem orado E o Senhor Jesus Ele vai tocar lá Onde Ele está agora Agora O Senhor vai tocar lá Onde Ele está agora No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus O Senhor vai enviar Um áudio forte Lá agora Vai tocar nele Se você crer neste momento Aleluia Começa a declarar agora Começa a declarar nesta hora Aleluia Deus vai trazer restauração Para dentro da tua casa Para dentro da tua família Oianda, alabás Oianda, alabás Oh, aleluia Oianda, alabás Aleluia Louvado seja o nome santo Do Senhor Jesus Aleluia Irmão Francisco O anjo do Senhor Está visitando lá A tua esposa Tocando na saúde dela Aleluia Está restaurando a saúde dela Aleluia Aleluia Orianda, alabás Orianda, alabás Louvado seja o nome santo Do Senhor Jesus O Senhor vai tocando, Pai Vai visitando, Pai Nesta hora No nome santo Do Senhor Jesus Vai visitando, Pai Vai visitando, meu Deus Vai tocando Todo cativeiro Todo cativeiro Tudo que está correntando Tudo que está aprisionando Tudo que está retendo Pela autoridade do nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Comece a declarar agora Seja quebrado No nome de Jesus Seja quebrado agora No nome de Jesus Diga ao Senhor O Senhor Coloque uma gota Do teu sangue Nos umbrais Da porta Da minha casa Diga Senhor Jesus Coloca O teu santo sangue Nas ferras laterais Da minha casa Diga Todo mal Seja quebrado agora Seja desfeito agora No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Aleluia Creia no nome de Jesus O Senhor te deu vitória Nesta noite O Senhor te deu vitória Nesta noite O Senhor te deu vitória Nesta noite Aleluia Pela fé Você vai chegar em casa E você vai ouvir Boas notícias Da parte do Senhor Aleluia Você vai ouvir Notícias boas Da parte do Senhor Deus Aleluia Ele tocou Naquela pessoa Que você pediu Deus visitou Aquela pessoa Que você pediu Em oração Pela fé Deus visitou Esta pessoa Deus visitou Esta pessoa Aleluia E Deus vai mudar Pensamento Deus vai mudar Pensamento Deus vai mudar Pensamento Aleluia Louvado seja O nome santo Do Senhor No nome santo De Jesus Pai No nome De Jesus No nome De Jesus Glórias ao Senhor Dos exércitos Aleluia O Senhor vai tocando A vida sentimental O Senhor vai operando A vida sentimental Aleluia O Senhor Jesus Está me dizendo Que hoje Está operando Em vida sentimental Pessoas Estão aqui Estamos com a vida sentimental Destruída O Senhor Jesus Já restaurou Tua vida sentimental Foi feita uma obra De bruxaria Aleluia Foi feita uma amarração Para que você Não desse certo Com ninguém Aleluia Para que você Não fosse feliz Com ninguém Mas o meu Senhor Jesus Me manda te dizer Nesta noite Ele está quebrando Toda maldição Ele está desfazendo Todo o arco do diabo Ele está desfazendo Toda amarração Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus Cristo Pai Vai tocando O Senhor Nesta pessoa Vai tocando Nesta vida No nome santo Do Senhor No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Vai tocando Agora Vai tocando Agora Jesus Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Louvado seja O nome santo do Senhor, quem tem glória pra Jesus, dê glória pra Jesus quem tem aleluia dê aleluia pra Jesus receba no nome santo de Jesus aleluia glórias ao Senhor dos Exércitos aleluia glórias ao Senhor aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus o Espírito Santo de Deus está operando aqui neste lugar nesta noite aleluia louvado seja o nome santo do Senhor Jesus irmãos aleluia orianda lá baixo orianda lá meu Deus no final você vai escrever o teu nome no livro de oração amém? você vai estar escrevendo o teu nome no livro de oração não esqueça de escrever o teu nome no livro de oração, pode tomar o teu assento toma o teu lugar aleluia aleluia glórias ao Senhor aleluia glórias ao Senhor dos Exércitos aleluia glórias ao Senhor aleluia glórias ao Senhor dos Exércitos aleluia vamos estar louvando ao Senhor irmãos neste momento no nome de Jesus aleluia vamos estar louvando ao Senhor amém aleluia 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 glórias ao Senhor dos Exércitos aleluia aleluia glórias ao Senhor quem tem glórias ao Senhor dos Exércitos aleluia 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 glórias ao Senhor dos Exércitos aleluia no vado seja o nome santo do Senhor Jesus aleluia Glória, 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 Glória Glória, Glória Glória, Glória 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 Preste atenção na letra desse louvor Escute Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvo a ele Pois meu corpo é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já me foi logo enterramado É tu forte É tu forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me alcançou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro Onde eu falo, ó, Altíssimo Não há perroios Não há perroias E se faz bem diante da tua voz Não há perroias Não há perroias Não há perroias E se faz bem diante da tua voz E a tempestade se acalma Agora é meu Agora é meu Oriando ela mais És fú 2005 É escudo E se faz bem diante da tua voz Oh, aleluia, creia! Oh, aleluia! Declare! Dê aleluia pra Jesus! Oh, aleluia! Oh, Deus Santo e Deus Poderoso! Declare! Não faça o erro, lembra! Que esse pé está em diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que esse pé está em diante da tua voz Pois tua palavra A tua palavra A tua palavra Que esse pé está em diante da tua voz Pois tua palavra É tua Escudo para o que desejo Só a igreja comigo nesta noite Não há perrores nem portas Que se fechem diante da tua paz Não há doença nem portas Que se fechem diante da tua paz Que se fechem diante da tua paz Que se fechem diante da tua paz Meu Deus, olha aí Pois tua palavra é cura Escudo para o que desejo Só mais uma vez, levanta tua mão e declara Não há perrores nem portas Olha aí, olha aí O Espírito Santo de Deus operando Não há perrores nem portas Não há perrores nem portas Fica de pé Fica de pé Aleluia Glórias ao Senhor O Espírito Santo de Deus Não há perrores nem portas 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 Pra que ter moto Jesus consertou Aleluia Essa letra, ela conta a minha história e a sua também A morte entre a vida e a morte e a luz de mim Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma apagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrumou Me mostrou a verdade que eu nunca era dizer Acordei, tive um exaíno e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive de mar Sou dia de sol, mas é futebol Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte e estreia, hoje eu sou o Senhor A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive de mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte e estreia, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Aleluia Aleluia Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Glória a Deus Irmãos Nós já vamos terminar, nós vamos dar a bênção postórica Aleluia Aleluia Mas antes, irmãos O Diogo André até me lembrou aqui O Glória A gente não pode dar a bênção postórica Sem antes fazer o apelo Aleluia Cadê a primeira pessoa que vai Aleluia Renovar a aliança com Jesus Vem à frente Aleluia Vem tomar posse da tua bênção Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Aleluia Dê uma salva de palmas para Jesus Cadê ele? Aleluia A segunda pessoa para Jesus Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa, irmãos? Aleluia Que maravilhosa é essa? Dê uma linda salva de palmas para Jesus Dê uma linda salva de palmas para Jesus Aleluia Aleluia Mais forte, igreja Mais forte Mais forte É para Jesus Aleluia A pastora vai estar orando No nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Repita comigo Meu Deus Nesse momento Eu entrego A minha vida Em tuas mãos Agora você vai falar seu nome Diga eu Eu Agora diga seu nome Fala Aceito E reconheço Que Jesus Cristo É o meu único E suficiente Salvador Não há outro Salvador Só Jesus Diga Jesus É o meu único Salvador Diga meu Deus Deus Escreve o meu nome No livro da vida E mantenha ele No livro da vida E me ajude Senhor Nesta caminhada Senhor meu Deus Pai Corre o teu sangue Senhor Fortalece Nesta caminhada Meu Deus Enche do Espírito Santo E usa poderosamente Que o teu nome Venha ser glorificado Através da vida Senhor De cada um deles Pai Porque ela é tua Senhor Ela é tua Cobre com teu sangue Senhor Jesus agora E restaura E restaura Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó Pai Ará bandá Candará bandá Rá samandará Cobre com teu sangue Deus Meu Deus Abençoa Meu Deus Segura nas mãos agora Agora Segura Pai Segura Senhor E fortalece Meu Deus Em nome de Jesus De Nazaré Que nesse momento Meu Deus O Senhor Vem escrever uma nova história Uma história De vitória Uma história De milagres E conquistas Meu Deus Que o teu nome Vem a ser glorificado Em nome de Jesus 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 Seja abençoado Em nome de Jesus Meu Deus Cobre com teu sangue Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Abençoa Pai Abençoa Senhor Cobre com teu sangue Meu Deus Hoje Senhor Ela renova a aliança Ela renova a aliança contigo Pai Meu Deus Cobre agora com a tua presença Poderosa Meu Deus Fortalece Segura nas mãos Senhor Com teu poder Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Meu Deus Em nome de Jesus Meu Deus Cada ovelhinha que é tua Senhor Cada ovelhinha é tua Pai Meu Deus Segura nas mãos de cada ovelhinha aqui Senhor E fortalece nesta caminhada meu Deus Que seja uma caminhada de luz De vitória Uma nova história seja escrita Senhor Pelas tuas santas mãos Cobre cada um com teu sangue ó Pai Sejam abençoados Em nome do Pai do Filho E do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém irmãos Irmãos prestem atenção né Os irmãos Que aceitaram a Cristo hoje Que estão renovando a aliança Né Alguns irmãos Já fazem parte da célula Né Do Diácono André E da Diaconisa Carla Né Mas alguns irmãos que ainda não tem A irmã Andréia Adriana Né A irmã Edilene Né Que ainda não faz parte de uma célula Né O obreiro vai entrar em contato com vocês Né Pra vocês serem integrados na célula Pra vocês serem cuidados Pra vocês serem pastoreados Amém irmãos? Amém Amém irmãos? Amém Estrena as tuas mãos e dá um lindo Glória a Deus Pra Jesus Glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas pra Jesus Bem forte Bem alegre pra Jesus Glória a Deus Amém Amém Muitos dos irmãos que hoje vêm aqui a frente Né Confessaram Cristo Jesus Como o único e suficiente Salvador Né Eles já estão fazendo parte de uma célula Já estão sendo pastoreados Já estão sendo cuidados E hoje Né Eles já tinham tomado a decisão dentro de si Já tinham tomado a decisão Né De confessar a Cristo E hoje Eles vieram a frente Né Pra tomar essa decisão Né Uma realidade Amém irmãos? Amém Os irmãos que Confessaram o nome de Jesus hoje Que estão se reconciliando Se reconciliando E que não fazem parte ainda de uma célula Né Vamos estar entrando em contato Pra você interagir Pra você entrar em uma célula Né Pra você ser pastoreado Tá É Os obreiros Vão estar dando uma ficha de membro Viu? Pra você É Escrever Tá bom? E pra você trazer Amém irmãos? Vamos dar a bênção apostólica Vamos dar a bênção apostólica No nome de Jesus Estre nas tuas mãos Pra gente dar a bênção apostólica Irmãos Eu quero dizer que domingo viu É aniversário da pastora Amém? Domingo Domingo É aniversário da pastora Então não esqueça Coloca na tua agenda A aniversário da pastora Da pastora Domingo Amém irmãos? No nome de Jesus Dia 16 de maio Foi o dia que Jesus Papai do céu Nos presenteou Com a vida da pastora Amém irmãos? Amém Glória a Deus Tem mais alguém que faz aniversário dia 16? Amém Mais alguém que faz não? Quem que faz aniversário esse mês? Ou já fez? Amém Glória A irmã Regilene A irmã Vitória Mais alguém? Mais alguém irmãos? Aleluia Já fez ou vai fazer ainda? Amém Vai fazer Aleluia Amém Vamos dar a bênção apostólica No nome santo de Jesus Amém Que o amor de Deus E as tuas consolações Do Espírito Santo Amém E a graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Seja com todos nós Que esperamos E anseamos A vida do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E todos que crê diga Amém E todos que crê diga Amém E todos que crê diga Amém Irmãos Ó Presta atenção Não esqueça de colocar o teu nome no livro Amanhã Vou estar subindo no monte Para apresentar o teu nome Viu? Então antes de sair Coloca o teu nome no livro No nome de Jesus O livro está aqui Amém Está terminado Por glória do Senhor Jesus Amém 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 Amém